Hora de falar de auriculoterapia aqui no programa. E nós já estamos assim, ó, todo programa, a gente aprende muito aqui com o arroz, está tomando verdadeiras aulas e vendo do quanto a auriculoterapia opera milagres em nós, não é? É, e hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, que é sobre artrite reumatoide. Há milhares de pessoas que são acometidas por essa doença, muito mais do que a gente possa imaginar, né? E um dado importante também é que ela atinge ampla, todas as faixas etárias. Pois é, é isso que eu ia falar contigo. Há uma predominância realmente na adultez média, tardia, né? Pessoas mais idosas. Mas a gente sabe, né, que pessoas de 20, 30 anos também são acometidas, né? E pra quem não sabe o que que é, né? É uma doença característica principalmente, assim, por dores fortes, dores... E dores, assim, muito... Nas articulações, exatamente, né? Que envolvem as falanges, mão, punho, cotovelo, quadril, joelho, né? Até mesmo calcanhar. E o que ocorre? Não só isso, não só a dor, ela vem acompanhada também de calor, inchaço. E nos casos mais graves, tem as deformidades, né? Sim, e dá um vermelhidão na pele, não é? E até limita a vida da pessoa, porque a dor é tão insuportável que tu não consegue fazer as tuas atividades normais, né? Isso, quando impede a questão daquela simples rotina da pessoa, às vezes, assim, um abotoar, né, de roupas, sutiã, camiseta, um descascar alguma fruta, até mesmo pinçar de um garfo, e a pessoa, então, começa a ter que depender de outros pra sua dinâmica, pras coisas simples do dia a dia, né? Associado isso à dor, com certeza nós também já estamos falando, então, de um quadro de depressão inicial, que invariavelmente acompanha junto, né? É um efeito dominó, né? Por toda a sintomatologia, isso. É um efeito dominó. Então, a aurícula, como é que ela faz? Com certeza ela vai melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. Na medicina chinesa, então, toda doença, ela significa um bloqueio energético dos meridianos. Então, depois de feita a anamnese, feito esse desbloqueio dos canais, né? Através das sementes que nós vamos aplicar nos locais efetivos, com certeza a melhora da qualidade de vida. Principalmente no que tange a dor, né? Nós temos pontos de neurastenia, nós temos os pontos específicos, quando, no caso, a pessoa tem uma dor no joelho, dedos na mão, que são a sua especificidade pra estar ali no quadro da dor. Então, a melhora da qualidade de vida da pessoa é realmente, assim, inacreditável. E há casos de relatos, assim, bem importantes de pessoas bem satisfeitas, né? E fantástico, porque, tipo, minimiza... Claro! A gente sabe também de um outro dado importante, que pra artrite as pessoas começam a tomar muitas medicações. Muitas, inclusive cortisona, né? Com o passar do tempo, porque são medicações que fica tomando longos períodos, quando tu é exposta a um longo período, o que ocorre? Os efeitos colaterais acabam te atacando. E aí, então, tu introduz uma outra medicação pra tratar, não mais da artrite, mas sim esses efeitos colaterais. Então, fica uma bola de neve. E com isso, como nós vamos tratar, diminuir essa inflamação, tratar da questão da dor, com certeza não há necessidade de entrar nesse efeito, nessa bola de neve das medicações. Então, hoje vocês conheceram, então, mais um lado da auriculoterapia, não é? Eu, pessoalmente, nem imaginava que a auriculoterapia poderia também tratar artrite e reumatoide, não é? E eu acho que isso é um alento pra muita gente que tá nos assistindo, não é, Rô? Porque, normalmente, se não é a gente, ou a gente conhece alguém que sofre com isso, então, a auriculoterapia é uma das soluções. E não é invasiva, é tranquila, não é? E a Rô, ela tem toda a capacitação pra poder fazer o uso da auriculoterapia na artrite, não é, Rô? E é importante, assim, que assim que a pessoa, né, então, identificar algum sintoma semelhante a esse que nós escrevemos aqui, que ela procure ajuda, né, pra não deixar evoluir, porque a gente sabe que é uma doença que pode chegar em patamares bem severos. É, é isso aí. Rô, super obrigada por hoje. É sempre uma aula, quando ela vem aqui, eu tô aprendendo horrores, e eu tenho certeza que vocês também, mas semana que vem, a Rô está aqui conosco de novo, mas conheça mais sobre a auriculoterapia no Instagram, não é, Rô? Isso, auriculodemaria, né, e uma informação também, semana que vem nós vamos tratar de um assunto que chegou pra mim, e que muitas pessoas também não sabem, assim como o da artrite, né, que é sobre auriculoterapia na educação. Ai, perfeito. Com o foco, aprendizagem, tudo isso a gente melhora através do uso das sementes. Adorei. Perfeito agora pra época de escola. É, que tá voltando, né, no novo normal, né, como lidar com tudo isso. Semana que vem tem mais.